Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o vídeo de hoje com mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui estamos no Fortnite, galera Vídeo de novo de Fortnite, cara Dessa vez aqui vamos começar uma sériezinha marota aqui do game, cara Em busca do Top 1, galera Em busca do Top 1 aqui no Fortnite Eu já ganhei uma vez aqui no Top 1 na solo Mas eu não tava gravando, galera Então a gente vai fazer essa série gravando o game, cara Em busca do Top 1 E vamos que vamos Eu só tenho uma vitória no solo do game ainda Porque eu tô jogando, tipo, não tô jogando tanto assim Mas tem uma vitóriazinha marota E vamos tentar ir em busca de mais uma vitória Gravando, clã Vamos aqui no game Deixa eu ver onde é que eu vou cair já aqui Pera aí, tô procurando um lugar bom E vamos cair lá no busão, galera Vamos cair lá no ônibus que tem caída do game Vamos cair lá porque lá é um lugar bom, tá ligado? Um lugar safe Vamos tentar jogar bem safe pra gente não morrer tão rápido Pra não ficar um vídeo curto e um vídeo zoado, tá ligado? A gente não pegar nem Top 10 Então vamos jogar safe no game aí Vamos cair aqui nesse busão caído Sempre tem uma caixa aqui E uma dica pra quem quer, tipo Pelo menos chegar perto do, tipo Chegar perto do final Entre Top 20 e Top 10, velho Na solo principalmente É você cair assim, cara Você cair em um lugar É um pouco isolado, mano Que tenha drop bom, tá ligado? Aqui tem drop bom Às vezes dropa duas caixas Às vezes dropa uma E às vezes dropa uma boa, velho Já tem uma casinha aqui de rajada Munição E tem um baú aqui em cima, mano Tem um baúzinho aqui em cima E às vezes dropa dois baús Dropa um embaixo, outro em cima, velho Às vezes dropa só um mesmo Agora dessa vez eu dropa só um Vou pegar aqui uma madeira Pra gente fazer aqui uma escadinha Pra gente subir aqui e pegar o baú Aqui não dá Aqui, vamos lá Cara, eu tô muito noob ainda Nesse bagulho de construir, tá ligado? Os caras, os caras Ó, pega uma Tech-9 desengranada Os caras tão tipo Muito profissional, velho Porque os caras Os caras constroem muito rápido Tipo, os caras tomam tiro Os caras já viram construindo e tal Fazem umas fortalezas bem loucas E eu tomei um dano aqui agora Que merda, mano Tomei um dano aqui É bom você bater nesse pontinho azul Que quebra mais rápido a árvore, mano Já vamos cair aqui Já vamos procurar loot, velho Que a gente não tá tão bem de loot, velho Fazer uma escadinha Pra não tomar dano aqui É, minha escadinha deu meio ruim, né? E vamos aqui, vamos Lembrando, cara Se você curte Fortnite, cara Se você joga Fortnite aí Que você jogar um... E quiser jogar com nós aí Médio, né? Meu nome é Joshua Underline É criando, mano A gente jogar junto aí E pá Eu tava tentando fazer live De Fortnite esses dias Mas não tá dando, cara Meu PC tá muito lagado Tá muito ruim, cara Eu tenho que trocar meu PC Urgentemente, velho Só que falta o quê, mano? Falta grana, né, clã? Então a gente não tem como Trocar agora Tem que esperar receber uma grana aí Alguma coisa pra A gente trocar o PC E fazer umas lives Malota de Fortnite, cara Que é um jogo Que eu tô curtindo bastante, velho É muito, claro Fortnite é muito divertido Principalmente em squad Com os amigos, velho Com squad com os amigos É muita zoeira, velho Já vamos, ok Vamos aqui, ó Procurar aqui Vamos subir aqui Pra gente ter uma visão Boa Pra gente ver Onde é que tem negas Por aqui, clã Aqui o drop Não é tão bom Nessa ponte aí Tem um cara ali já Vou dar um... Opa! Nossa, o cara tá de M4 Nossa, vou morrer Já vou morrer, mano Nossa senhora, mano Joga muito, né Jushin H2M Joga muito, galera Nossa, o cara tava de M4, velho Consegui matar ele Com essa casinha zoada De rajada, velho Nossa 16 dividindo pra nós Quase que faleço, mano Ainda passou outro cara Correndo pra ali O cara tava de M4, mano Como que esse cara Não me matou, velho Ó, tá ali o cara Tá ali em cima, clã A gente tem que matar ele Sem tomar nenhum tiro E a gente mora Nossa, moleque É nóis Cantamos juntos Vamos que vamos Tá dando bom já Começamos um bom game Já matamos os dois Aqui já Pra que esse cara Tava de costas, né, mano Mas o outro tava de frente De M4, velho Não conseguiu Nossa, cai E não conseguiu Me matar, velho Então Estamos começando Dando umas balinhas Marotas, clã Já, hein É aqui o medkit Que a gente precisa Muito medkit Agora, nesse momento Vou usar o medkit Logo Não, peraí Vou pegar a M4 Aqui Aqui eu tô muito exposto Eu vou Me esconder Pra usar o medkit, velho Usar o medkit Aqui Vamos lá Vamos tentar Ficar em Buscar o topinho, galera Talvez não saia Nesse vídeo, né, mano Porque eu tô Tô pegando a mãe Ainda das construções, velho Porque se você pegar A mãe das construções, tá ligado No quanto tá faltando Tipo, é Cinco caras Sete caras Oito caras, velho Se você conseguir Pegar a mãe das construções Pra você ficar safe É Você consegue Talvez vencer o game, cara Será que eu fico Não sei Se alguém tô em dúvida, velho O que eu pego aqui Se eu Opa Outro carinha aqui Maldito Nossa Nem tomou tiro, mano Que dozeira, cara Cadê Cadê Ah Nossa, subiu o vagabundo Ele vai pegar Ele vai pegar A minha casinha Vagabundo Não acredito que ele vai me matar Com essa casinha, mano Caralho, moleque Cara ninja, velho Olha o cara Ô, vagabundo Volta aqui, vagabundo Deixa minha cara E vai Tá rameado já, mano Ah, ele tinha munição Pra nós Muito bom Muniçãozinha sempre bom, né, mano Munição essencial no game, velho Eu acho que eu não vou pegar Aquela cara de rajada É muito ruim O dano dela é bom Tá ligado Mas só que a rajada dela É bem tensa, mano A safe tá fechando aqui Já Já matamos três, né, clã Agora a gente Vou procurar, velho Não vou ficar escondido, não Vou procurar player, mano Vamos procurar os ninguinha, clã Vamos subir ali em cima Quando morrer de novo A gente pega alguma visão De alguém por aqui já Mas algum cara extraído, né, mano E eu gosto sempre de pegar O chazinho, velho O chazinho da vida, velho Que aquele Cara, o colete salva muito Aqui no jogo, cara O colete A poçãozinha de colete, velho Salva muito, velho Porque você fica com Duzentos de vida, tá ligado Além da sua vida Você tem um colete Que dá mais cem, mano Se você tomar dois, né, mano Então O colete, tipo É muito essencial Você lotear o colete Porque ele salva muito, velho Salva bastante Parece que pra cá Não tem ninguém, mano Essa ponte aqui De loot Ela, tipo Eu não acho ela tão bom De loot Essa ponte aqui Então cair aqui Normalmente não cai ninguém Aqui nessa ponte Porque o loot dela É muito ruim, mano Tem mais munição aqui Acho que não vai ter ninguém aqui Ele caiu a redropa ali na frente Se vocês viram a redropa ali na frente Vamos dar uma olhada Se tem alguém por perto Pra gente pegar o redropa, cara Quase sempre Nesse redropa Vem bazuca, mano Bazuquinha OP, velho Pra destruir os Dar no pé dos caras, mano Bazuquinha OP demais Tem ninguém por aqui, não, mano Parece Parece que estamos safe Pra pegar o redropa, velho Vamos dar mais uma olhada Assim Cara, que não é muito bom Você ir de primeira Na redrop, não, velho Tem uma caixa ali na frente Parece Nossa senhora Explode, velho Opa, sniperzinha Sniper laranja, mano Caralho, velho Muito forte Pegar armadilhazinha Cara, sniper laranja Tipo, galera Pra quem não conhece muito o jogo As armas são de cores, tá ligado? A primeira cor é a cor normal Essa minha M4 aqui é a cor normal, tá ligado? Ela não tem nada Não tem nenhum dano a mais Nenhum efeito a mais A cor verde é a segunda cor A terceira cor, se eu não estiver enganado É a cor roxa Acho que é azul Não lembro se é azul ou é roxa, cara Mas a última é a cor laranja, velho Aqui é mais 5, tá ligado? Mais 5 estrelinhas Tem um dano bem forte Muito OP, velho Na moral Se você pegar uma SCAR laranja, velho Acho que no máximo é 3 tiros pro cara morrer, tá ligado? O cara sem colete, mano 3 tirinhos e o cara falece de SCAR laranja A SCAR é muito forte aqui no game, mano Não sei se na... Não sei se nerfaram ela Mas tá OP demais, cara A SCAR Acho que eu vou pegar a granada, velho Granada é bom, mano Quando os caras fazem a construção Você joga a granada no pé dos caras, mano Pega a granada Vou deixar a SCM4 Pouca bala Vou pegar a granadinha Vamos lá, clã Fechou a safe aqui Vamos procurar um lugar pra gente ficar, mano Eu vou sempre jogar junto com a safe, velho Porque eu acho Tipo, a maneira mais fácil de sobreviver É você jogando junto com a safe, tá ligado? Você sempre ficando atrás da safe, mano Porque não tem tanto perigo de você morrer costa, mano Porque, logicamente, a safe vai estar atrás de você Então, você jogando de costa pra safe É da hora, mano Cara, não tô achando ninguém, mano Normalmente, tipo, eu acho muito play, tá ligado? Mas agora eu não tô achando quase ninguém, mano Cara, e também, cara Esse jogo é muito troll Porque tem muitos, é muita, velho Essas moitas aí do game, velho Tem muito cara, mano Então, é bom vocês prestar bastante atenção Quando vocês estiverem andando, velho Sempre verificar as moitas, tá ligado? Principalmente no final, velho Tipo, principalmente quando tá faltando Dez caras, mano Quando a safe tá bem pequena, tá ligado? Se você olhar E, tipo, se a safe estiver muito pequena Você olhar ao redor E não ver nenhum cara, velho Pode ter certeza que ele tá na moita, mano O cara vai tá na moita, mano Pode meter Eu acho que já matei, tipo, uns 5 caras na moita, tá ligado? Porque eu olhei pro lado Onde tinha ninguém Atirei na moita e tirei dano, tá ligado? Então Cuidado com as moitinhas marotas, clã Vamos indo pra safe devagarzinho aqui De boas Só que sem colete, cara Eu fico, tipo Meio que pelado sem colete, velho Porque você não fica Você não tem aquela sensação de Tipo, de De tá quase imorrível, tá ligado? De tá imorrível, mano De tá De tá bem, tá ligado? O colete, ele te ajuda muito, velho Porque você fica falando Ah, eu não vou morrer tão fácil, tá ligado? Com colete você fica pensando Eu não vou morrer tão fácil E sem colete é tenso, mano Ah, cadê? Não tem ninguém, velho E de sniper eu sou horrível, mano Sniper pra mim é Raramente eu mato um de sniper certinho, velho Normalmente a sniper Eu não jogo tão bem de sniper, mano A safe tá vindo Vamos dar aquela olhadinha marota por aqui A safe fechou aqui Vamos jogar junto com a safe, mano Porque a chance de a gente morrer costa é menor, tá ligado? Ainda mais pro Zé Moita, cara Os Zé Moita são demais A safe tá vindo, hein, clã Vamos ficar aqui Da próxima vez que fechar a safe A gente já corre pra outra safe, mano Vamos jogando safe pro vídeo ficar um vídeo grande, né Não ficar um vídeo tão curto De eu morrendo tão rápido Não acho que ninguém, mano Impressionante, velho Tipo, quando eu tô jogando solo Normalmente eu acho muito play, velho Eu acho que... Não Opa Opa Nossa senhora Passou perto, hein Passou muito perto o tiro, mano Ai, caralho Nossa, esse do cara Eu não sei se quem é pior Só eu ou o cara, velho Tô atirando muito errado, mano Tô horrível de sniper, velho Vou fazer uma barricadazinha aqui Só pra gente ficar com mais segurança, né Ah, não Ah, velho O que eu tava falando de costa, mano O que eu tava falando das costas, mano Ficamos em quê, velho Em décimo terceiro, mano Que bosta, velho A safe tava nas costas, mano O cara veio da safe Bota a foca Porque eu não entendi, mano O cara tava na moita, será, velho Ah, mano Eu falei que a gente ia jogar safe Pra não morrer costa, velho O cara vem costa, mano Não é humilde Eu também fui burro Porque eu não prestei atenção, velho Era pra ter colocado a deficiência nas costas também Pra não ter feito as paredes nas costas, velho Galera Então é isso, galera Vídeos de um aí Fortnite, cara Se você curte o game Se você quer mais vídeos aí dessa série Em busca do top 1 Deixe seu like no vídeo Fortalece muito aquele seu like, mano O maldito me matou aí, galera Então é isso, clã É nóis Tamo junto Deixe seu like fortalecer Falou, abraço Até o próximo vídeo E fui, mano Ah, velho A próxima vez a gente vai ficar em top 10, hein Clã Ficamos em 13º, mano Pegada snap laranja, mano Que maldito, velho Tomara que você morra aí, cuzão Vamos ter lá a play do moleque Aí, a play do moleque Ué Não consegue, né, Moisés Então é isso, galera Valeu Falou Tamo junto Deixe seu like fortalecer Fui Tchau 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 Tchau